E aí gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo. E estamos de volta com mais um episódio saindo atrasado. É atrasado sendo que há muito tempo eu já falei que os episódios podiam sair, tipo, outros dias se eu precisasse. Depende da perspectiva. Mas é, meio atrasado. Eu nem sei exatamente se ele vai sair sábado ou domingo ainda, mas tá saindo. Por que esse episódio saiu atrasado? Porque hoje nós temos um plano que exigia bastante preparação, tá? A preparação é essa que tava foda e eu consegui tempo de fazer. Então eu fui fazendo bem devagarinho a preparação. Tanto que esse episódio não ia ser o episódio em que eu ia precisar dessa coisa preparada. Só que eu não tenho mais ideia do que fazer nesse jogo, gente. Desculpa, eu não aguento mais. Então eu pensei, vai ser agora. Ah, mas vai atrasar o episódio. Eu não tenho mais o que fazer, vai ter que ser agora. Eu gosto que eu mantenho um mistério sobre o que vai ser a coisa, como se não estivesse no título do vídeo. Então, o que a gente vai fazer é abrir uma loja para Laurel. Isso é um negócio que eu tenho na minha cabeça, assim, há muito tempo. Desde que eu comecei a era da Laurel, isso é uma etapa que eu quero chegar... Meu plano sempre foi que ela ia começar nessa carreira de moda, né? De estilista. E ela ia dominar a carreira e aí ela ia ficar assim, tipo... Eu não tô mais interessado em ficar trabalhando para os outros, entendeu? Eu quero ser a dona do meu próprio negócio. E aí ela ia abrir a própria loja para vender as roupas dela. Desde o início, esse era o ponto que eu queria chegar com a Laurel. E meio que... Tava difícil, sabe? Porque tinha outras etapas. Por exemplo, eu queria que ela já tivesse... Essa etapa acontecesse depois que ela já tivesse uma família. Eu queria que ela morasse na segunda casa dela, já tivesse sido daquele apartamento. Então, tipo, os pré-crises já aconteceram. Só faltava construir a porra da loja, que levou muito, muito tempo. Ela nem tá 100% pronta, tá? Porque também não existe o orçamento. Eu não queria dar de presente para a Laurel a loja. Ela vai pagar por isso. E eu meio que... Ela tá mais ou menos custando o valor que a Laurel tem de dinheiro mesmo. Então, é, assim... Tem alguns detalhes que dá para melhorar ainda, mas a gente pode fazer upgrade depois. Que nem a casa. Lembra que eu falei que a casa a gente podia... Ia ter mais umas decorações depois? Eu não esqueci disso. Só que a loja veio primeiro. Depois a gente decora mais as coisas. Vocês vão conhecer essa loja em breve, tá? O que a criança tá fazendo, inclusive? Tagarelar. Ela vai conversar com a árvore mesmo? Eu só não impeço essa criança, porque é bom ela estar treinando a habilidade de movimento fazendo isso. Essa loucura aqui. Vai lá conversar com a árvore, então. Claro. Dá para brincar. Ai, não brinca na árvore. Começou a criança calando a árvore e caindo lá embaixo? Porque, assim, é uma queda meio, né? Vai morrer. Só conversa com a árvore mesmo, tá bom? Nível 3 de comunicação. Não acredito que a criança subiu o nível de comunicação falando com a árvore. Bom, perfeito. Mas é isso, entendeu? Hoje o nosso foco vai ser abrir essa loja da Laurel, gente. Eu pensei em construir em live também. Só que, gente, eu levei tantas horas para construir porque eu sou tão ruim em construir. Eu não tenho criatividade nenhuma em construir. Desculpa, não é uma coisa que veio em mim. E, tipo, não ia nem conseguir fazer nada numa live. Desculpa, assim. E eu queria meio que fazer uma surpresa. Por exemplo, vocês não fazem ideia de como é a aparência dessa loja? Isso é legal. Tivem de um apartamento que eu construí junto com vocês. A loja. Eu queria que fosse, tipo, assim, o quê? Do nada. É isso que eu queria. No caso, agora é, tipo, uma da manhã. Então, a gente pode esperar um pouquinho, né? Para ir para essa loja. Mas eu precisava abrir essa loja agora também. Porque, tipo, assim, sério. Eu não tenho mais ideia do que fazer nesse jogo. Desculpa. The Sims 4 não lança coisas que, assim, ficam mandando meu jogo atualizado com um monte de coisa para fazer, sabe? Minhas ideias acabaram. Eu já fiz tudo o que tinha para fazer nesse jogo. Infelizmente, assim. Digamos que jogar ele por quase 10 anos, meio que uma hora tu não tem mais o que fazer de legal. Não é que para mim a carreira de moda tinha bem menos coisa interessante para fazer do que eu pensava, tá? O Kenta tá com mais coisa interessante para fazer. Honestamente, ele tava com uma coisa interessante do que a Laurel. Ele tem a aspiração, aquela aspiração dele de fazer coisa de foguete. Tem a aspiração aqui de beijar uma galera. A gente teve a ideia dele mudar para a carreira de guru do amor. De virar influencer de coisa de romance e pegação. Mas, assim, eu não quero que ele seja protagonista disso aqui. Principalmente em muitos episódios seguidos. Então, eu queria quebrar isso aí, sabe? A Laurel tinha que ter um episódio dela. E ela não tem mais nada para fazer além dessa loja. Então, por isso que o episódio atrasou, entendeu? Eu decidi que, assim, algo vai ter que ser agora e seja o que Deus quiser. Demorou? Demorou. Mas estamos aqui. Criança não sobe a escada, vai comer, pelo amor de Deus. E a Morgan tá só cada vez mais independente, entendeu? Porque eu não tenho tempo de ficar cuidando dela. Eu já cansei de beber. Então, ela vai ter que se virar sozinha. E que bom que ela já pode fazer tudo sozinha. Ela vai para o lugar e pega as coisas que ela precisa, entendeu? Isso aí, não enche o saco. Vai dormir porque o tempo passa mais rápido. O Ken tá de acordo com a paquerador. E ele tá indo beijar a Laurel. Eu não mandei, tá? Ele acordou com isso aqui na fila de interações dele. Só falta fazer. Isso aí, ó. Bom dia. Segura a mão de Laurel. O Ken tá querendo. Quer dizer, quem é que não acorda ele no bom humor depois de, tipo, conseguir tudo que ele podia querer, né? Liberado pra pegar quem ele quiser. Que surpreendentemente realmente fez ele gostar mais da Laurel. Porque a gente tava pensando até em separar. Agora ele só fica pensando em coisinha romântica com ela. Realmente funcionou, o relacionamento aberto. Ficou famoso. Ganhou um puta dinheiro que no caso ele vai gastar tudo pra comprar loja da Laurel. Tem uma perspectiva de mudança de carreira. Só, tipo, fazendo isso da vida. E a Laurel também, né? Postituiu o marido, sim. Mas ela tá de boa com isso. Nunca esteve tão de boa com isso. Também ganhou fama. Conseguiu fazer o marketing dela. Vai conseguir abrir a loja que ela queria. Com o dinheiro que ele ganhou, teoricamente. É lindo, amor. Bom, Laurel. A gente vai fazer o que a gente tem pra fazer, então. Eu só vou mandar ela atualizar o status nas redes sociais. Pra cumprir coisa de carreira dela. Ela também tá com desejo de fazer isso aqui. Pronto. A Laurel fez o que ela precisava. Ela tem um trabalho em quatro horas. Mas eu não acho que ela vai trabalhar hoje. Porque temos um outro tipo de trabalho pra fazer. Então... Eu vou primeiramente fazer o seguinte. Negociar um bônus. Seguinte, eu tô preso em minha própria loja. Vocês me paguem melhor, tá? Senão eu vou me demitir. Eles gostaram do que Laurel tinha a dizer. Laurel ganhou um bônus em dinheiro e está mais perto do que nunca da promoção. Ha, ha, ha. Uns 1.800 Simmons. E ainda por cima eu vou tirar folga. Isso aí. Me respeita. Senão eu me demito. Ela não pode se demitir ainda. A loja tem que fazer dinheiro o suficiente pra não poder se demitir. Mas estamos no caminho. Tirar dia de folga. Ela tem 14 dias. Entendeu? Pode gastar. E eles estão indo se beijar de novo? Eu não mandei. Ó. Eles estão com um tesão descontrolável, né? Que bom pra eles. Bom, chegou o momento. Laurel... Ai, a Laurel precisava tomar um café da manhã, eu acho. Antes. Eu não quero nada me atrapalhando nesse dia. Meu Deus, eles estão se beijando de novo. Eu não impeço, tá? Essas interações. Eu deixo elas acontecerem. Bom pra eles. Tá. Só ir no banheiro e estamos prontos. Ai, meu Deus. Já tá passando coisa de fome pro Kenta. Olá, Kenta. Estamos procurando a sua liberdade pra promover a empresa de cosméticos SimLimpin. E os seus fãs tenham uma ótima sinergia com a marca. Complete uma das seguintes opções nas próximas 24... Pra cumprir esse contrato. 24 horas, eu acho, né? Use a estação de vídeo pra enviar qualquer filmagem que estiver capturada. Nossa agência de propaganda vai editar a filmagem pra obter o que for necessário e enviará um pagamento pelo uso da sua imagem. Ou use a estação de vídeo pra gravar um vídeo falando sobre resenhas de beleza. Eles estão com tudo. Faça isso e o pagamento será ainda maior. O Kenta vai virar influencer mesmo, né, gente? Parece que é o destino dele. Depois. Depois ele faz. Tomara que eu não esqueça. 24 horas, né? Hoje a Laura vai ficar o dia inteiro na loja. Mas ela vai vir pra casa depois. Ai, o Kenta faz esse videozinho dele. Eu vou ter que comprar uma estação de vídeo pra botar em algum lugar dessa casa. Mas beleza. Vamos lá. Sem mais alongas. Como que a gente compra uma loja, né? A gente pode vir aqui no cantinho. Aqui tem como tu comprar um negócio. Comprar um negócio. Comprar um negócio. Aí, obrigado. E é o seguinte. Esse negócio está em Magnolia Promenade. Eu vou comprar e cortar do vídeo pra não ter spoiler de como é a aparência do lugar até a gente chegar lá, tá? Hum, transferir dinheiro pro seu negócio. Tá, olha. A gente tem 1782 Simulons. É tudo que sobrou. Metade, talvez, pra loja. Uns 900. Tomar que seja o bastante. Não tá chovendo. Né? É... Não tá chovendo. A Laura usa uma magia pra não estar chovendo. Feitiçaria. Uhul. O que que ele está ligando? Está ligando pra bater papo. Aí diz. Tá, até atende. Rapidinho. Enquanto a chuva para. Olha, parou a chuva. Que legal. Então, estamos aqui em Magnolia Promenade. E onde é que a loja é essa daqui? Vocês podem lembrar que aqui nós tínhamos a loja de artes da Rosie lá da primeira geração. Que ficou parada depois que ela morreu e ninguém nunca mais usou porque, né? Não tinha mais pra alguém usar. E eu pensei, e se a Laurel comprasse aquela loja e reformasse e fizesse a loja dela? Meio assim, uma ligação do legado da família, sabe? Então, foi o que eu fiz. E eu construí aqui a loja da Laurel. A frente é assim. Tem a placa aqui, né? Da loja. Eu, honestamente, queria botar mais umas plantas pra decorar em volta. Eu não tive muita criatividade e nem muito orçamento pra fazer isso. Então, eu botei só essas duas. No futuro, talvez eu decore um pouco melhor, assim, questões de plantas na frente. Mas a fachada eu gostei bastante. O lado tá assim. Eu sou péssimo em construir tudo que não seja a frente, tá? Aqui a parte de trás, que parece uma bagunça. E o lado aqui, o outro lado. Eu queria dizer, assim, eu tô completamente disposto a ouvir opiniões, tá? Porque, realmente, eu acho que tem como melhorar. Eu só não sei como. Eu nunca faço telhado, tá? Vocês podem ver as construções. Eu não faço telhados. Mas eu queria que tivesse uma... Como é que eu vou dizer? Isso aqui é uma loja que a Laurel vai vender roupa. Ela vai vender joias. E, tipo, eu gosto de ter uma vibe meio de bruxa. Porque eu acho que a Laurel facilitaria a joia que ela vende é tudo meio com magia envolvida. Então, eu queria que isso aqui tivesse uma vibe, assim, meio como se fosse uma coisa de uma casa de bruxa, assim. Por isso que eu usei essa madeira meio destruída. Eu achei que ficou legal. Tipo, foi o que me motivou a fazer essa parte aqui meio pra fora, assim, que pra mim parece um pouquinho essa... Tem o telhado meio pontudo aqui. Me lembra aquelas coisas de casa de bruxa, assim, com as torres. Enfim, esse era o conceito, tá? Espero que tenha ficado claro e que não tenha sido um desastre. Mas que eu digo que dá pra melhorar, né? O telhado... Eu nunca faço telhado. Então, eu vou ter feito. O telhado foi um milagre. E ficou melhor do que eu pensava, mas podia melhorar, sim. Tipo, tem umas partes aqui por... Atrás! Algo que alguém souber construir telhado, me ajudem. Como é que eu faço... Esse modo de câmera vai ser mais fácil. Como é que eu faço pra, tipo, essa parte do telhado continuar até aqui sem cagar todo o telhado? As pessoas fazem isso e eu não sei como. Tá? Isso aqui tá feio. Isso aqui também tá feio. Porque esse telhado, ó, ele precisa chegar até aqui nessa ponta. Só que nessa ponta aqui não tem. Então fica meio flutuando. E tem invisível também. Legal. Então, assim... Se tiverem ideias, super aceito. Mas por enquanto tá assim. A gente não precisa olhar pra parte de trás, a gente olha pra frente. Pra frente tá bonito. Tá? E vamos entrar, então... Deixa eu fazer o tour aqui em primeira pessoa. A gente entra na porta, tá? Somos recebidos, então... Temos aqui uma estante com livros. No caso, não é pra te comprar livros necessariamente, mas, né... Eu acabei de me tocar que eu podia ter pintado pro telhado, né? Esqueci que isso aí foi adicionado. Posso pintar. Mas tem umas estantes. Até tem espaço pra botar coisa aqui nessas prateleiras, nesses espaços vazios. Não sei se eu vou botar item pra vender nas estantes de livro. Não mais daria. Talvez umas decorações só. Aí, a porta aqui, né? Desse lado, a gente tem um mostruário. Aqui a gente dá pra botar umas joias. Dois manequins. Um masculino e um feminino. E aqui umas... Umas arara de roupa. Que podem ser usadas pra criar um visual da moda. Que aí, tipo, pode vender as roupas também. Apesar de que, tipo, não... Ainda mais um objeto que a gente vai vender na loja, né? É mais decorativo e tem essa função a mais pra Laura poder criar umas roupas pra ela vender separado. A gente pode fingir que é um delivery, entendeu? Vindo mais pra cá, a gente tem o que seria o provador. Isso aqui é completamente decorativo, tá? Porque não teria uma função de verdade. Eu só achei que fazia sentido ter. A gente entra aqui. Aqui, na verdade, isso aqui é um espelho com um coisinho aqui que... Tem uma utilidade que tu pode botar alguém aqui. E, tipo, oferecer pra alguém mudar de visual. Então, aqui é, tipo, se a Laura quiser fazer um trabalho especial, assim, de, tipo, assim... Reformar a aparência de alguém. É aqui que ela traz a pessoa. Mas entrando mais fundo no provador... Tem uma cortina no além, meu Deus. O que que tá fazendo aqui? Tá bom, ninguém viu nada. Aqui tem o provador. Tem um espelho ali no fundo, que é pra gente achar o corredor mais longo. Tu quer bater de cara na parede. Mas é um espelho. E aqui a gente tem as quatro portas do provador. Eu tava tentando... Tipo assim, o jogo não tem realmente nenhuma porta que seja uma cortina. Que nem os provadores têm. Então eu tentei improvisar. Eu botei aqui essas cortinas, tá? Do lado dessas portas aqui. Que são portas que deslizam pro lado. Então dá uma impressão de tu tá, tipo, deslizando pro lado pra te entrar. Foi o que eu consegui fazer. E entrando nos provadores tem um espelho. E uma luzinha do lado. E é isso aí. Tem um banquinho ali também. Tu pode deixar, né? Tuas coisas. Então esse provador é inútil. Ninguém vai usar de verdade. É tudo estética. Desperdi esse dinheiro? Sim. Mas tu faz uma loja de roupa sem provador? Não. Então é isso. Saindo do provador... Nós... Ai, meu Deus. Spoilers. Aqui a gente tem o que... Aqui tem umas estantes que eu... Eu não sei se vou portar coisa pra vender aqui. Peraí. Eu só tive que tirar um pouquinho o zoom da câmera. Porque não tava aparecendo os pilares esses aqui. Aqui tem uns mostruários. Eu pensei em botar umas joias aqui. Talvez a gente pudesse vender as joias separadamente. Além de... As joias não. Os cristais, por exemplo. Tipo, separadamente. Além de só... Junto com as joias. Tipo, vai que tu quer dar um diamante. Não é um anel de diamante. É um diamante mesmo. Tu quer dar? Pode dar. Ah, a gente vende. Tem que botar aqui, né? Mas isso é só um detalhe. Eu não trouxe, né? De casa. Eu devia ter duplicado todas as joias de casa e trazido pra cá. Mas tá bom. Fica pra depois. Aí aqui tu paga. Muito importante. Tem um reloginho ali. Aqui tem esse mostruáriozinho aqui. Isso aqui eu não sei se eu vou vender. Porque é meio decorativo. Mas é só pra preencher espaço. No meio do caminho aqui a gente também tem mais uns manequins de roupa. Um espelho ali. A gente vem pra essa parte da loja. Que também tem mais coisa pra vender. Aqui tem umas... Não são bancadas. Umas mesinhas que dá pra expor mais joia. Se não tem nada pra notar, eu vou vender mais joia do que roupa. Aqui também tem um espaço aqui. Provavelmente eu vou botar umas joias mais especiais. Não sei. Porque eles já são separados. São especiais, entendeu? Um espelho. Com uma decoração de planta. Eu quero botar mais umas decorações de planta. Eu acho por aí. Mas como eu disse, acabou o orçamento. Mais uns mostruários aqui. Mais uma distância de roupa. Mais duas manequins feminina. Mais umas prateleirazinhas ali que dá pra expor. Mais uns cristais, por exemplo. Pra vender. E aí a última coisa aqui é esse espacinho. Que eu tava na dúvida o que eu ia fazer nessa porra. Só porque, tipo assim, era um buraquinho que ficou. E aí eu vi... Alguém que eu sigo no Instagram postou. Que fizeram um espaço instagramável no negócio deles. Eu fiquei... Caralho, a Laurel é muito a cara dela. Fazer um espaço instagramável na loja dela. Que é só pra gente sentar e tirar foto. Então eu botei um banquinho. Umas coisas de planta. Umas luzinhas, assim. Isso aqui teoricamente não seria tipo o nome da loja. Não sei. Uma frase, tipo... De efeito. É pra tirar uma fotinho aqui. Postar nas redes sociais. Marcar a loja. Marketing. Cara da Laurel. E eu ainda por cima... Botei uma marca aqui de modelo. Porque daí, em vez de tu só sentar, tu pode tirar uma foto de pé também. Aqui, ó. Eu pensei em tudo, tá? Esse cantinho tinha que ser pra alguma coisa. E aí é o banheiro aqui. O banheiro é bem simplesinho. Né? Dá até pra pôr mais alguma coisa no banheiro. Mas eu não botei. Banheiro pra esse cliente que eu usar, né? No início eu pensei que os manequins estavam meio pouco. Pra uma loja de roupas só ter... É... Seis manequins. É pouco. Só que sabe o que eu pensei? Eu não vou ter paciência de realmente fazer um bilhão de roupas diferentes. Não. Eu vou meio que mudando a roupa dos manequins também ao longo do tempo, de vez em quando. Então eu pensei que essa vez seis trajes é suficiente pra mim. Eu vou vender mais joia. Porque a loja tem um monte mais rápido de fazer. Existe menos que a atividade. E vai dar um dinheirão também. Dá pra botar mais, sabe? Na loja. Tipo, já tem um monte de espaço pra joia. Então acho que eu vou fazer o que mais vai render. E também é um conteúdo que meio... É mais novo. E eu gostei mais, na verdade. Honestamente, meio que mudei um pouco a ideia de só uma loja de roupa pra uma loja de joias. Tanto que o tema da loja ser meio todo de madeira, assim, como se fosse uma cabana de uma bruxa. Veio da ideia de joias mágicas, entendeu? Roupa meio que ficou em segundo lugar, não vou mentir. Então, essa é a ideia da loja. Aí você pode estar se perguntando o que é que temos aqui. Aqui, nós entramos nessa porta. A gente tem aqui um depósito. Na verdade, é aquele depósitozinho que veio na última expansão. Então, caso vocês queiram fazer o baoba aqui, eu botei só pra isso mesmo. Mas faz sentido ter uma dispensa, né? Essa porta vai pelo lado de fora, que é pra gente poder pôr o lixo aqui. É uma saída, sim, alternativa. Subindo essa escada... Eu realmente devia ter lembrado de mudar o teto, né? Eu já mudo. Subindo a escada, nós vimos pro segundo andar, que é uma área de funcionários, tá? Tem essa janela aqui, mais uma escotina. Tem uma cozinha meio improvisada. A gente não vai fazer uma cozinha toda chique, né? Uma mesinha pra comer, um sofá... Aqui tá meio cagado, tá? Aqui precisa de uma reforma melhor, tá? Mas tem o suficiente. Tem um sofazinho pra sentar, umas almofadas. Eu botei esse coisinha de... Na parede pra gente poder pintar e fazer murais. Porque eu acho legal. É o jeito da Laura treinar a pintura também. É pra gente se expressar, entendeu? Aí eu dei meu trabalho, vou pichar a parede, entendeu? Temos aqui também uma mesa pra criar joias. Porque a Laura vai poder fazer isso aqui também. E eu quero também botar aqui... Eu pensei agora que eu podia botar uma estante com mais espaço pra cristais. Porque aí a Laura pode ter tudo que ela precisa pra fazer aqui. Ela tem toda a coleção dela em casa, mas podia ter uma cópia aqui, né? Eu vou botar uns lá embaixo, outros aqui em cima. Mas se ela quiser criar alguma joia, ela tem tudo por aí. E aqui essa porta é só um outro banheirinho pra equipe usar. Tem até um chuveiro. Que eu acho que, né, pros clientes não precisa mais pra equipe sim. Pode tomar banho. E aí tu vira a câmera aqui e tem a pia. E é isso, gente. Deixa eu mudar o teto, que realmente tá me dando uma agonia que eu esqueci que o teto existe. Porque acho que eu não construí desde que eles lançaram essa atualização. Eu nem sei como muda o teto, inclusive. Aqui, tetos por cômodo. Eu não sei mudar o teto. Aqui. Eu vou botar o teto igual... Acabou o dinheiro. Deixa o teto. Esquece o teto. O teto fica depois. Ai, que horror. Eu gastei tudo que eu tinha. Mas essa é a nossa loja, gente. Se alguém tiver uma ideia de coisas pra mudar, eu aceito, tá? Como eu disse, eu quero fazer reformas. Ai, eu esqueci disso. Tem uns manequins aqui na frente também. Pra mim, isso aqui... A gente não vai vender essas roupas aqui. É só pra ficar na vitrine. Tanto que tá fechado o resto da loja ainda pra entrar aqui. Espero que não precise chegar nos manequins pra mudar a roupa deles. É só vitrine, tá? Minha ideia até é por os mesmos trajes que tem aqui dentro. Mas é lógico, como eu disse, ideias eu aceito pra mudar a construção, pra adicionar... Decoração eu quero decorar um pouco mais depois, mas aí é no geral. Se eu quiser uma ideia pra fazer o provador ser mais útil também, eu não acho que tem muito o que fazer num provador. No The Sims é meio necessário. É puramente pela lógica, né? De ter um provador numa loja de roupa. Mas é, no geral eu gostei. Eu levei muito tempo pra construir isso aqui. Muito mais do que eu esperava, tá? Mas o importante é que estamos aqui, né? Então, o que que eu preciso arrumar pra poder abrir essa desgraça agora? Vamos ver. A gente... Ai, eu não budei o nome! Tamestres da arte. Gente, me dei uma ideia de nome. Eu esqueci. Rumbatamente tinha que botar um nome na sua loja. Me dei uma ideia de nome também. Se não, eu vou pensar num nome. Eu esqueci. Legal. Que é lógico que tem um nome. Eu sou péssimo com o nome também. Se ninguém me deu uma ideia de nome, eu penso num pro próximo episódio. Tá, deixa eu relembrar esse sistema que faz muito tempo que eu não jogo com ele. Tá, aqui tem as últimas finanças. Tem como gerenciar funcionários. Mas a gente não vai ter funcionário hoje, nesse momento, porque não temos dinheiro pra isso. Tem como mudar o uniforme dos funcionários. Vender a loja. Tem como mudar a margem de lucro. Aí a gente vai montar pra 50% a margem de lucro. Pontos de vantagens aqui. Coisas. Tá. Vamos começar, então. Como é que a gente vai começar? Botando coisa pra vender, né? Eu acho que primeiramente eu vou ter que botar uns trajes nos manequins. Eu gosto da ideia de que a gente pode mudar as roupas que estão vendendo na loja de acordo com algum evento que tá acontecendo. Tipo assim, vai lançar expansão de vida e morte, sei lá. E se, tipo, quando lançar uma expansão a gente muda, as roupas que estão vendendo pra ser, tipo, trajes da expansão, por exemplo. Pô, ia ser legal. Mas sabe o que a gente podia começar vendendo? Já que a gente tem uns manequins masculinos. E se a gente botasse as roupas que a gente fez pro Quenta pra vender? Gente, eu acho que é uma ótima ideia. Pera aí. Criar traje. Ai, que bom que não precisa chegar no manequim. Tipo, só clica o botão e vai pra criar o sim. Ai, tem como criar um traje aleatório? Que loucura. Pera aí, deixa eu botar um traje atlético, por exemplo. O que acontece? Tô curioso agora. Vai lá, Laurel. Ai, ela vai até o manequim. Não consegue chegar. Como não consegue chegar, filha? Você é burra? Não consegue, é burra. Não precisa, então. Só preciso criar traje no criar um sim. Que daí eu não preciso nem chegar no manequim. Eu não testei isso antes de começar o episódio, tá? Só queria deixar claro. Eu posso descobrir que nada funciona. Tá. Eu gostei da ideia. Já que todo marketing aqui é na base do Quenta, a gente vai ter que divulgar as roupas que a gente fez pra ele no reality show, né? A gente fez só duas. Por que tem umas roupas com fundo verde? O que que isso significa? Não sei. São uns trajes bem minimalistas, no caso, né? A gente fez... Tem essa cueca. Tu entra na loja, a primeira coisa que tu vê é um homem de cueca. Eu acho ótimo. Vamos botar roupa de banho primeiro, então. Pelo menos é um pouquinho menos... Né? Pesado. Era essa sunga aqui, né? Que tinha a aberturazinha do lado, meio pornográfico. É essa mesmo. Tamo vendendo sunga. E acho que aí o traje feminino que tá aqui também deveria ser um traje de banho, né? Tipo, a coleção de banho. Estamos começando assim. Só que feminino. Aí eu vou ter que inventar mesmo. Então tem que ser um combine. A gente tá vendendo um conjunto. Uh, ó. Esse aqui. É o conjunto casal sensual. Entendeu? Tem, inclusive, uma aberturazinha na cintura também. Entendeu? Super combina. Eu gosto que os manequins são brancos, então nem aparecem direito o traje. Dá pra mudar a cor do manequim? Não. Tá, desculpa. Mudar a pose dá pra mudar. Eu acho que essa daqui fica legal. E... Assim, talvez. Ou assim. Gostei. Tá. O outro traje do Quenta... A gente vai abrir a loja só com... Só vendendo roupa íntima, basicamente. Porque o outro traje do Quenta, ele só de cueca. Vamos botar aqui. Ah... Sabe que eu me liguei? Tu não pode criar um bilhão de trajes diferentes, né? Tipo, tá por categoria aqui os trajes. Tipo, eu botei essa sunga no traje casual. Deixa eu botar no traje... De banho. Agora sim. E aí no traje de pijama, tira tudo isso aqui. Aí eu coloco aquela cueca. Aqui, ó. Lindo. E aí a gente tem que criar uma que combine pra mulher. Aqui, ó. A roupa feminina. Eu acabei de ver que é mais rosa do que bege. No que as não parecia tanto. Ah, tá lindo. Tá combinando, sim. Vamos se fuder. Aí vocês perguntam... A loja vai abrir a loja e, tipo, a única roupa é, tipo... Quase nada de roupa. Sim. E vai vender. Aqui a gente pode fazer uma coisa diferente. A gente acabou os trajes do Kenta. Então aqui a gente pode fazer talvez... Aqui tem mais joias. Então a gente pode fazer uma roupa mais comportada aqui. Uma roupa mais formal. Só tem manequim feminino aqui. Eu botei dois femininos em vez de um masculino. Porque eu quis. Tá? Então aqui... Aqui já saímos do tema do Kenta. E a gente vai criar o traje que eu quiser. Vamos. Eu acho que aqui podia ser uma coisa mais formal, talvez. Que combina com as joias, né? Primeiro traje tá aqui. Como eu disse, podia ser uma coisa mais formal. Eu escolhi esse vestido com muita estratégia. Porque a gente também quer vender joia. Então tem que ter joia nos mannequins, entendeu? Esse... Tipo assim, se tu pega um vestido que tem... Que cobre muito o pescoço, a pessoa não vai botar um colar. Se tem manga comprida, a pessoa não vai botar um bracelete. E eu preciso vender tudo. Então tem que ser... Eu tenho que vender roupa que as pessoas vão querer comprar joia. Então, por exemplo, aqui tem esse vestido azul. Aí tem um anelzinho. Olha que bonito fica com anel. Talvez eu devesse comprar um também. E aí tem um colar ali. E eu percebi agora que... A outra mão tá escondida, mas imaginem, tá? Tem um bracelete também. Gente, não tem bracelete com cristal nesse jogo. Acreditam? Esse é o único que parecia que tinha algum cristal. A resolução dele é baixíssima, bem feio. Mas é a única coisa que tinha pra parecer que eu tô vendendo meus negócios. Inclusive, não dá pra ultimatar brinco nos mannequins por algum motivo. Então essa parte não vai dar. Vamos pro próximo. No caso, a gente não pode realmente criar mais de um traje na mesma... Na verdade pode, né? Pode só criar outro traje aqui em cima. É verdade, tá bom. Então a gente pode fazer os formais, sim. Acho que o traje formal é o que mais vai vender coisa de joia, né? Vamos combinar. Aqui, ó. Fiz um outro traje que não é um vestido. Se a mulher pensar... Eu quero quebrar os padrões. Mulheres não têm que só usar vestido. Tu pode, entendeu? Somos a favor de quebrar os padrões. É exclusivo de nossas joias. Tá aqui. Um colar. Temo anéis. Vários anéis, inclusive. E ali um bracelete, acredita. Tem ali. Dá pra mudar as poses, ó. Deixa eu ver aqui. É que tem umas poses... Tem pouca pose, na verdade. Essa aqui não ficou legal. Aqui. Tá? Só pra ter uma diferente. Esse aqui do meio eu não mudei a pose também, né? Vou mudar. Aqui, ó. Pronto. Só pra não tá tudo igual. Aí. Usa na frente. Tem como tu só vestir o manequim com um dos trajes. Então é o que eu vou fazer. Pode só clicar aqui. Aí ela tem que ir até lá. É, tu não vai conseguir. Tu não tem mais jeito de teletransporte não, Laurel. Não tem. Ah, precisa desbloquear isso pra conseguir entrar aqui. Porque eu não vou botar uma porta. Por enquanto a gente usa cheat. Aqui, ó. Pronto. Fechou. Ah, eu botei um masculino e dois femininos. Mas se a gente quer divulgar... A loja que tem a roupa do Kenta usou no reality show, eu vou precisar trocar. Eu vou botar um masculino. Eu vou trocar e botar dois masculinos. Pera aí. Em vez de vender, eu vou botar no inventário outro manequim. Eu posso pegar do inventário daí. Porque se tu vende, depois fica mais caro, né? De comprar outro. 350 manequim, pô. Daí é só vestir manequim. E aí eu boto os trajes do Kenta. Ó. Botou. Botou. E aí eu dou meio. A gente veste com uma roupa feminina. Daí eu não vou pôr a roupa de... As roupas de... Que combinam com as do Kenta. Pra gente mostrar que a gente tem roupas formais. Eu vou botar, sei lá, esse vestido aqui. Pode ser. Pra gente mostrar que a gente tem variedade. Muda as poses. Que lindo. Esses, como eu disse, não tão pra vender, né? Eles são só pra mostrar. Então a gente tem as minhas roupas que já tem lá dentro. Porra, já levei. Gente, o episódio já tá com uma hora de gravação, tá? E eu não fiz nada. Eu só mostrei as coisas e criei umas roupas no cast. Provavelmente eu vou mudar esses trajes entre um episódio e outro. Pra não perder tempo do episódio. Ou não. Quem sabe. Eu tenho que definir que isso aqui tá à venda. Tu tem que definir, né? Que, tipo, tá à venda. Colocar à venda aqui, ó. Mas eu acho que manequim tá sempre à venda. Não tem opção. Tipo, isso aqui dá pra colocar à venda. Espelho também. Deve ter umas coisas que, tipo, meio que automaticamente estão à venda. Agora, a gente vai pegar nossas joias e botar à venda. Eu tenho algumas que elas são inúteis e outras que são úteis. As úteis, obviamente, eu vou fazer uma cópia pra eu ter também. Na verdade, quase todas eu vou ter uma cópia. Porque vai que eu preciso do poderzinho da joia, né? Por exemplo, eu tenho duas que tu encontra simulons aleatoriamente quando tu faz diferença na casa. Eu só preciso de uma. Com cada poderzinho. Então, por exemplo, qual eu quero manter no meu inventário? Deixa eu ver. Eu gosto, tipo assim, não preciso escolher tanto assim, né? É que eu acho que o anel é mais fácil do meu sim usar. Porque o colar chama bastante atenção. Eu vou botar o anel. Eu vou deixar o anel com a Laurel. No caso, eu vou duplicar o anel. Eu vou vender ele também, né? Mas, tipo, é ele que eu vou deixar no inventário. É só usar magia, gente. Feitiço, clonari. Tarã. E, assim, eu tô vendendo joias com poderes, tá? Elas tão brilhando aqui. Magia, entendeu? Eu tenho que vender por bastante dinheiro. Tá. Deixa eu não ter inventário esse anel. Isso aqui. A gente vai botar, acho que o colar aqui em cima. Ai, tá mentirando que eu não posso botar aqui. Não dá pra eu botar aqui dentro da prateleira. Pera, o anel dá. O anel dá. Ah, tá. É só o colar aqui não cabe. Ah, eu boto outra coisa ali. Eu boto o colar aqui, ó. Como o colar... Oh, esse jogo é muito sacanagem. O colar é muito grande. O anel tu consegue botar nessas coisinhas menores aqui. Mas o colar não. Ai, que inferno. Bom, boto o colar aqui, então. Tá. Vou colocar a venda. O anel eu vou botar aqui separado. Sabe por quê? Porque eles têm o mesmo poder. Então eu vou botar um do lado do outro. A pessoa vê um aqui. E quando ela vê aqui, ela já esqueceu que tinha o outro com o mesmo poder lá. A pessoa não precisa saber que a gente tá repetindo. Eu vou pôr ele aqui em cima, então, né? Colocar a venda. Agora, vocês estão entendendo por que eu criei tanta joia? Não era só pela aspiração ou só por ir ficar criando. Eu já tinha um plano, gente. Agora a gente pode ficar rico. É só ficar rico agora. Você encontra cristais aleatoriamente enquanto faz atividades em casa. Tem algum outro que faz essa mesma coisa aqui no inventário? Tem outro colar. Tá, então vamos escolher um. Pra eu manter no inventário. Os dois são bem bonitos. Esse aqui eu acho que é um pouco mais fácil de usar. Prata combina mais do que cobre na meia dos trajes, se for pra eu botar nela. Então, esse aqui que eu vou duplicar pra eu ter um pra mim. Clonari. Ah, acabei de ver. Eu posso usar feitiço pra melhorar a qualidade, né? Mas não aumenta o preço. Infelizmente. Mas tá bom. Eu podia fazer isso mesmo. Melhorar o que não... O que pode ser melhorado. Não aumenta o preço, mas, né? Sei lá. A gente treina magia também. Tá, a gente já fez a cópia. E botei no inventário. Eu vou favoritar os que eu não vou botar pra vender, né? Eu acho que isso é bom. Ou os que já estão em venda, no caso. São os favoritos. Porque daí é mais fácil de eu não ficar perdido. Agora é só posicionar isso aqui na loja. Como os dois têm a mesma função, eu devia espalhar eles um pouquinho mais. Só que... Né? Tá difícil. Bom, aqui atrás tá meio escondido o colar, mas os Sims vão achar, tá? Confiem. Eu acho que eu não vou por nada aqui atrás. Tá muito escondido. Fica até triste. Eu vou... Eu vou botar aqui. Ai, mas é o mesmo poder. Foda-se. É tudo brincadeira. Os Sims não se importam de verdade. Quer saber? Eu acabei de perceber que eu vou, por exemplo, um tempo fazendo isso manualmente. Tipo, no vídeo. Então eu vou meio que só cortar pra quando estiver tudo pronto, gente. Pra vocês não ficarem me vendo, analisar joias e posicionar elas. Então eu já volto. Gente, coisas aconteceram. Eu tinha pausado a gravação e me toquei. O que aconteceu? Eu tô posicionando as joias aqui. Eu percebi que a Laurel pode triplicar as joias em vez de duplicar. Às vezes dá, tipo, sei lá, um crítico. E vem duas cópias. Eu meio que vendi uma delas. Então só tem duas aqui no chão desse anel aqui. Tá? Desculpa. Como eu disse, a gravação tá pausada. Eu não me liguei que eu não tinha despausado. Mas não só isso. Lembra que a gente viu que aumentar a qualidade não aumenta o valor da joia? Então, na verdade, aumenta. Se tu clonar ela. A joia original, quando tu melhora a qualidade dela, não muda de valor. Mas quando tu duplica ela, a duplicata vem com um valor maior. Porque ela tem uma qualidade maior. Então, na verdade, temos aí um jeito de ganhar mais dinheiro. Eu vou mostrar se acontecer de novo. É que eu meio que acabei de vender a original. Porque ela era mais barata. Desculpa. E a Laurel também subiu pro nível máximo de feiticeira. Porque eu tô consertando e melhorando e duplicando joia. Fez magia e subiu de nível. O que eu posso melhorar aqui de útil? Ao menos de cargas de feiticeira são reduzidos. Muito bom. Ser protegido de maldições é bom também. Chante de receber recompensas melhores e mais chances de vencer um duelo. Quando ela desafia alguém bom. Porque a gente ainda tem uns feitiços que a gente pode descobrir. Então, é um jeito também de ganhar umas coisas. E desconto de compras nas barracas do Reino do Mágico. Pode ser. Por sinal, a cara de feiticeira dela tá aumentando. Então, daqui a pouquinho eu vou ter que tomar cuidado com isso. Porra, o foda é que as joias que eu tenho aqui pra ela duplicar já estão na qualidade excelente. Então, tipo, eu não posso mostrar que o valor aumenta quando tu melhora a qualidade delas. Mas acredita em mim. Se tu duplicar a joia, depois de melhorar ela, a duplicata vem com um valor maior. Apesar de que a original não muda de valor. Aqui, ó, que eu falei que duplica e vem três. Ó, aqui o mesmo brinco três vezes. Porra, assim, realmente começa a render, né? Não precisa nem de loja, é só ficar fazendo feitiço. Bom, não precisa de três, né? Eu vou vender a outra. É o que eu tô fazendo. O meu guardo, o outro eu boto na loja. E se vem uma terceira, eu só vendo por um dinheiro extra. Tá vendo tudo triplicado, cara! De novo! Jesus! Nem abri a loja eu tô fazendo dinheiro. Gosto assim. Bom, todas as joias estão aí. O meu brinco mais caro eu tinha botado aqui, mas eu vou botar ele bem na entrada. Que tem mais chances pra eu comprar, eu acho. Não sei se tem muita lógica, mas, né? Faz sentido na minha cabeça. Tem muito espaço pra botar mais joia, tá? Então... A Laurel pode continuar criando. Sabe, eu tava na dúvida que eu ia botar nessas estantes? Eu posso botar isso aqui, ó. Que também é feio de cristal. Também dá pra vender. Uma mulher entrou aqui na loja. Eu nem abri a loja, moça. Calma. A Laurel tá quase com o máximo de carga de feiticeiro. Então, pra ela não morrer, descarregar. Aí, ó. Limpa a carga de feiticeiro. Essa mulher invadiu minha loja. Sai, moça. Manda ela embora. Eu não abri. Eu já vou até trancar as portas. Tipo, isso aqui é só pra funcionário, gente. Isso aqui também. Tá. E os cristais eu também vou botar. Os que a Laurel já tem a mais no inventário. A gente bota aqui também como um bônus. É baratinho. Eu não sei se vale a pena vender objetos baratinhos, honestamente. Ou se isso vai distrair os clientes de comprar os objetos que são realmente caros. Talvez. Não sei se é uma boa ideia, na verdade. Talvez eu bote ele só decorativo. Pode ser que daí os clientes se distraiem pra comprar as coisas baratinhas. E aí, o que realmente é caro é que é bom ou nada. Tudo que a Laurel tinha no inventário. Ou dupliquei. Ou se já tinha mais de um. Eu peguei e botei aqui nessas estantes. Bonito. Sobrou dois. Eu botei aqui daí. Eu acho que eu não vou botar pra vender. Eu vou deixar como decoração. E serve pra Laurel pegar depois se ela quiser criar joias aqui. Talvez depois eu teste. Se eu botar pra vender. Se vai, tipo, diminuir as vendas. Essas coisas que valem mais dinheiro. Que daí não vai valer a pena, né, gente. Que é bem baratinho os cristais. A maioria deles. Mas vamos pelo menos fazer o teste sem eles estarem no cardápio, digamos. É isso. Eu acho que a gente tá pronto. Eu acho que eu queria botar pra vender. Era isso mesmo. Talvez eu pudesse botar pra vender. Tipo, os livros mágicos, se duvidar. Uma coisa que talvez a Laurel pudesse botar pra vender. Na estante. Quem sabe. É, dá pra botar sim. Tem como botar. Eu acho que o jogo normalmente acha que tu quer botar dentro da estante. Guardar na estante. Não, eu quero vender mesmo. Mas é, dá pra ter ideias depois. Mas o que eu realmente queria vender era isso, na verdade. Ai, nossa. Que demora pra começar a fazer alguma coisa. Enfim. Eu tô pronto. O bom é que agora rendeu um bom dinheiro a mais. Pra loja aqui. Quando... Pra esses itens duplicados. Então já temos um pouquinho mais de dinheiro. Pra começar. Sem mais delongas. Porque o episódio tá com uma hora e vinte de gravação. E nada aconteceu. Vamos abrir? Pera aí. Deixa eu botar mais dinheiro no negócio. Porque eu peguei um monte de dinheiro pra mim. E eu não botei na loja, né. Eu vou botar mais uns mil, pelo menos, na loja. Ainda assim, não vou, tipo, contratar funcionário. Nem nada. Não no primeiro dia. Vamos abrir. Aberto pra negócios. A loja tá aberta. Os clientes estão a caminho pra examinar a mercadoria de Laurel. Se existem funcionários que ficam contratados, eles vão chegar logo. Não deixe de dar a eles uma tarefa pra executarem durante o turno de trabalho. Por enquanto, sem funcionários. Eu posso definir as luzes aqui de cima pra ficarem apagados quando a gente vai usando. Obrigado. Na área de funcionários, a gente pode deixar apagado. Quando não tiver ninguém. Onde tiver cliente, acho que é bom estar sempre aceso, né. Vamos ver quem aparece. Tô esperando, gente. Pra mim aparecer na minha loja quando quiserem. Cadê? Vou mandar a Lore postar um stories. Aham. Hashtag abri na minha loja. Viu dois seguidores. Atualizar citar suas mídias sociais. Enquanto alguém não aparece. Ninguém aparece. Vem uma pessoa. Ash. Como o mundo dá voltas, né. Tô comprando roupa de mim. Lembra que elas se odiavam na infância. O jogo diz que elas são amigas, né. Proguntei uma barrinha de amizade delas ao máximo. Sendo que elas não gostam uma da outra. Nesse momento vai ser bom. Mas tu viu. Tu competiu comigo. Mas quem tem uma loja agora sou eu. O que que tu quer? Vamos ver o que que tu vai querer na minha loja. Tem umas joias mágicas, talvez. Eu posso te atender? Dá chave do apartamento pra minha cliente. Pensa sobre a faixa de preço. O que que tu tá pensando? O que que tu tá procurando? Meu Deus. Um vampiro se tá transportando aqui pra dentro. Um vampiro teria interesse em coisas envolvendo magia. Ah, esse abraço é muito falso, tá, gente. É tudo pra vender. Onde é que tem mais coisa? Aqui, comércio. Se responder perguntas. Ó, mais uma cliente. Eu quero vender pra Ash. Ela também tá usando a roupa que eu criei. Lembram que eu criei essa tendência aqui? Pois é. Eu tinha vendido minha roupa, né. Que eu criei a tendência e eu não vendo. Engraçado. É que eu criei pra uma loja de outra pessoa, entendeu. Então eu não posso vender a roupa. Sugerir opções. Eu acho que essa joia é a tua cara. Não sei qual, no caso, mas... Alguma dessas. Desmarros com loja que a gente acabou de abrir. Veio outra mulher com a roupa que eu criei aqui. A tendência. É, eu sei, eu sei. Isso é incrível. Ah, tá difícil vender pra ti. Tá subindo tão devagarzinho a barrinha ali na cabeça dela. Discutir preferências de compra. Ofereza informações. Compra, desgraçada, logo. Receptiva à abordagem de vendas. Que bom. É só comprar, então. Já pensou em comprar? Que que eu não fiz ainda? Discutir preferências de compras. Mais uma pessoa com a roupa que a Laurel criou. Tá vendo? É que são os fãs da Laurel, entendeu, que estão vindo na loja. Tem um monte de gente feia também vindo comprar roupa. Vocês precisam mesmo. Que bom que vocês sabem. Outro cara usando a tendência que a Laurel criou. Ai, que lindo isso, cara. Parece que os meus clientes têm o uniforme. Ai, Ash, na boa. A Laurel tá desconfortável de ter muita gente. Se eu sento abrir uma loja, querida. Que bom que tem muita gente. Não dá mais saco. Mas, gente, que difícil vender. Ai, apareceu outras coisas. Mas com preços. Que mais que é novo? Eu nem sei mais se recomendar produtos. As interessaram em comprar. Então compra! Tá quase. Eu vou todo esse trabalho vender pra uma pessoa. Enquanto as outras estão ali olhando sozinha. Sugere opções de novo. Vamos ver. Será que agora vai? Foi. Quantas opções? Quanto valor? Vou comprar assim. Que você puder me atender. Então vai. O que que tu quer? Atender cliente? Ela tá querendo um... É... Esse anel? Será ela tá perto do anel? Qual é o seu desejo? Me diga. Conta pra mim. Tamo fechando a venda. Vamos ver quantos dinheiros vai entrar. Ó. Levou o anel. 868 por um anel. Ai, que delícia. E pra repor custa quanto? 347. Ai, repor, hein? Ai, leva um tempo pra repor, né? Eu acho que não devia ficar repondo. Leva muito tempo sendo que o meu dia tá vendendo. Tem várias coisas pra comprarem, entendeu? Eu vou cancelar. Repor, deixa aí. Preciso de funcionários pra repor coisas pra mim. Quem eu atendo agora, gente? Essa mulher meio que foi a segunda que entrou, eu acho, né? Vanessa... Como é que é o teu sobrenome? Caia Putri. Tá. Cumprimentar cliente. Oi, tudo bom? Tá olhando aí uma coisa? Dependendo de perguntas. Discutir preferência de compras. Perguntar se eu faço de preço. Vamos lá, vamos lá. Muito cliente vai acabar indo embora porque eu demoro muito pra atender, mas eu meio que não tenho escolhas. É, eu preciso de funcionário. Definitivamente. Mas tá subindo mais rápido a barrinha dela do que a da Ash. Tava subindo, eu acho. Também acho que porque ela já tava olhando há mais tempo, então eu já tava subindo sozinho um pouco. Mas todo mundo me segue, né? Vocês notaram que, tipo, os clientes vêm sempre no YouTube? Que lindo isso. Tá, ó. Eu tô quase conseguindo vender pra ela. Quanto valor? Vou comprar assim que você puder me atender. Onde tá o que tu quer? Ai, começou a chover de novo. Um ótimo sinal pra vocês ficarem dentro da minha loja. Não vão embora. Atender cliente. Vamos lá, vamos fechar essa compra. A Laurel ganha fama por ter uma loja. Ela deveria, né? Vamos combinar. Deveria dar fama ser dona de uma loja, mas eu acho que não tá dando. Fico muito triste. Ganhou um aumento. Ah, é o aumento que a Laurel pediu por... Ela... Ela chegou dia de folga, mas ela ganha ainda, né? Tipo, como se fosse o dia trabalhado. Que é, tipo, um dia de férias. Recebeu um aumento. O melhor é que ela já tinha pedido um aumento. Um bônus antes e aí ela pediu outro aumento e ela ganhou. Quer dizer, ela não pediu outro aumento, né? Ela meio que ia ser promovida de qualquer jeito. E aí, como ela não tem mais como ser promovida, porque já tá no nível máximo, é só um aumento. E ainda como ganhou um aumento de 14 simulons por hora, que é bom. Chegou um total de 483. E mais um bônus. De 1.800. Gosto. Tá. Tu vai comprar esse colar, eu acho, né? De que a Laurel ficou pra carregador do nada? Não sei. 840 simulons. Ótimo. Uh, um cara já decidiu comprar sozinho. Nem precisei convencer ele. Lindo isso. Outra dos meus fãs, ele tá usando a roupa que eu criei, né? Acho que gostou dessa caveira, né? Uhum. Uma ótima escolha, senhor. Eu gosto muito desse banheiro que provavelmente nenhum cliente nunca vai usar. Gente, é tudo pelo conceito. É que nem o provador. Metade dessa loja é decorativa. Vamos fechar essa compra. Nem sei quanto é que vai. 810. No caso, como tem mais que 50% de lucro, vai render bastante essa caveira aqui. De cristal, né? Mágica. 1.215. Ai, que tudo. Obrigado. Pra quem eu vendo agora, deixa eu ver. Esse cara... Tem um senso de moda muito questionável. Acho que ele precisa de minha ajuda. Concentar cliente. Ela conversando com ele através da estante. Lindo. Anda mais perto dele, por favor. Ela conversando com o sentimento com o cara. Você torna o meu dia muito melhor. Agradeço por mim fazer sorrir. Que lindo isso. No caso, se comprar minhas coisas, vai me fazer sorrir, né? Olha, ele tá quase no ponto que ele vai comprar alguma coisa. Acho que preciso fazer mais uma interação só. Uh, já tem outra pessoa pondo pra comprar, hein? Ah, eu não consigo vencer ele ainda, mas eu vou vender pra sua mulher aqui que já tá pronta. Depois eu termino com ele. Pode ficar batendo papo, Laurel. Não se distrai. Vende. Ela quer alguma coisa daqui. Será que é o anel ou é o colar? Eu não sei qual vale mais. Tomara que seja o mais caro. Por que algumas joias brilham e outras não, sendo que estão todas carregadas? Não sei. Comprou por 690, tá? Cadê aquele cara que eu tinha que terminar de vender pra ele? Vem aqui. Vamos terminar a nossa conversa. Tá pronto pra comprar, é? Uhum. Tá caindo uns raios lá fora. Ignorem. Vende. É pra ser o Minus que tá comprando... Esse aqui eu acho que é o item mais caro que tem na loja. Esse brinco aqui. Por favor, leva ele. Super combina com o teu estilo. Tu já tem um brinco gigante aqui, entendeu? O meu é bem mais bonito do que o teu. Ah, não. Ele levou o outro colar que tem aqui. Ah, tá bom. Sim, eu atendo agora, gente. A fama tá... O sucesso, sabe? Tá muito louco. Ninguém compra as roupas também. Eu tô achando muito engraçado. É só joia. Bom, elas são mais caras mesmo. Que bom. A Laurel tá com fome só, né? Acho que é bom ter funcionário. Poderia parar e comer. Sabe? Bom, Laurel, vamos fazer uma coisa. Vai ter que comer um pouquinho. Pode fazer a comida só parecida do além com magia. Mas vai ter que comer. Corre lá em cima rapidinho. Deixa os clientes se atenderem. A gente já tá vendendo bem. Muito bem. Tem um cara querendo comprar. O bom é que eles meio que fazem as coisas sozinhos. Se tu não atender, vai ser mais devagar. Mas uma hora eles querem comprar. Já são nove e pouca da noite. Talvez eu precise fechar a loja. Aqui o cara tá sendo atendido. Calma, moço. Eu acho que ele vai comprar o colar. O brinco, no caso. É um brinco ultra caro. Meu Deus. Rendeu dois mil simons. Tá. Eu acho que eu vou fechar a loja. Uma hora eu preciso fechar. Eu vou deixar a loja aberta enquanto eu vou repondo os itens que venderam. Porque eu preciso precisar repor, né? Ai, meu Deus. Eu tenho outro cara querendo comprar. Ai. É um cara que me odeia, por algum motivo. Mas vai comprar igual, né? Ué, apareceu a notificação. Mas não tá aparecendo pra eu vender pra ele. Vou fazer uma interação com ele pra ver se ele acorda. Ele tá meio bugado. Ele tá, tipo, perdido na vida. Amigo, tu tá me enrolando. Eu vou repor meus itens. É, ele tá vindo várias vezes a notificação de que ele tá pronto pra comprar. Mas ele tá bugado. Não sei o que aconteceu com ele. Ah, agora ele tá pronto. Peraí, eu atendi cliente. Ai, tem muita gente que não comprar. Ai, meu Deus. Eu preciso de funcionário mesmo. Meu Deus. Tá foda. Tá, ele levou umas coisas. Eu tô atendendo a mulher do outro lado da estante. É meia-noite já, cara. Preciso fazer xixi. Restocar, restocar. Eu tô restocando antes de fechar a loja. Porque, tipo, enquanto os clientes vão vendo as coisas... Tipo, eu vou ter que restocar de algum momento, entendeu? Então, enquanto os clientes vão vendo as coisas, eu vou restocando. E aí, tipo, quando eu restocar tudo, eu fecho a loja. Se alguma coisa vender no meio do caminho, eu não preciso perder tempo, tipo, começando a pessoa a comprar, sabe? É só atender ali e pegar o dinheiro. Não vou mais atender ninguém. Só quando tiver em pronto pra comprar. É claro, né? A gente tem um lucro de vender as coisas. Só que depois a gente gasta repondo. Então, não é, assim, tanto dinheiro que vai entrar de verdade. Mas eu quero reestocar tudo no mesmo dia que eu vendi... Ó, alguém usou o banheiro, assim, viu? Eu não sou louco. Tudo no mesmo dia que eu vendi, justamente, pra ter uma noção de quanto realmente eu tive de lucro no dia. Se não é mais difícil de ter uma noção, né? Parece que quem deu muito mais, mas depois a gente vai gastar repondo. Só tô cliente usando o banheiro, que borra, não foi pra nada. Ah, uma coisa interessante. As joias, por elas estarem expostas, elas perdem a magia. Mas só algumas. Acho que só as que vendem. É. Tipo, essa daqui que tava com magia, só tem 3 horas de energia. Eu não sei como é que funciona isso. E tá valendo menos dinheiro, impressão minha. Quando elas estão carregadas, elas valem mais dinheiro. Elas descarregam quando estão à venda. Qual é a lógica disso? Eu vou precisar dar uma estudada nisso. Tá, acho que a Laurel... Meu Deus. Acho que eu repus tudo. Eu vou... Fechar a loja agora. Ok. 15 horas. Vendemos 8 itens. 9 mil simons. Re-estocar custou 4.673. De lucro, 4.348. Porra, teve um bom lucro. A gente vai botar funcionário. Agora. Eu acho que eu vou aumentar a margem de lucro, porque dá. Eu acho que dá. E é isso aí, gente. Bom. Acho que foi bom. Vamos embora, todo mundo. Tchau, gente. Amanhã a gente abre de novo. Pô, não foi um valor ruim, não. Mas eu quero ver... Clicando aqui nessa caixa, tem que ajustar os preços. Ah, tem que aumentar lucro aqui também. Putz, é que a próxima margem de lucro é 100%. Eu não tenho 75% não. Vender loja, transferir dinheiro do comércio, gerenciar funcionários. Que eu não tenho. Autoreste que tá... A venda? Como assim? Tô com medo do que acontece quando eu clico nisso. Cliquei. Ah, é pra ficar marcado o que que tá a venda. Ah, isso é bom. Tá. Não precisa ficar marcado, mas é bom. Tem isso. Abre loja, uniforme de funcionários. Criar... Comprar publicidade. Ok. É isso que tem aqui. Temos pontos de vantagem que dá pra comprar. Eu não sei se tem alguma coisa aqui interessante já. Eu vou ver essas coisas de pontos e contratar funcionário num próximo episódio da loja. Mas eu diria que já rendeu bem. Com funcionários e mais coisa pra vender, eu acho que isso aqui vai dar dinheiro. Graças a Deus, porque se eu fizer todo esse trabalho e nem der certo, eu ia ficar muito puto. Vamos voltar pra casa, Laurel, pelo amor de Deus. O episódio já tá muito grande. E o Quenta tinha que gravar aquele vídeo, eu não esqueci. Só que eu acho que eu vou deixar pra fazer isso no próximo episódio, porque... Esse já tá bem longo. Ainda dá tempo, né, a princípio, de gravar esse vídeo. É que o jogo tá mostrando em horas do mundo real. Não horas do jogo, tipo, tá dizendo duas horas atrás. Que é o tempo da gravação, não o tempo do... Do jogo. Mas acho que ainda dá tempo. Mas eu faço isso no próximo episódio, no próximo episódio a gente vê essa coisa de funcionário. Porque hoje já tá bem longo, tá? Então, vamos encerrando. Tá, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham gostado da novidade da loja. Eu quero melhorar ela e botar mais produtos e... Evoluir ela ao ponto da Laurel conseguir largar a carreira. Porque eles já estão no nível máximo, não tem mais nada de novo pra fazer minha carreira, entendeu? Então, acho que é mais legal a loja agora do que a carreira de estilista que não tem muita coisa nova pra fazer. Então, agora, tanto o Quenta quanto a Laurel tem coisas novas pra explorarem. Isso é bom, porque daí eu posso interclar entre os dois. Não fica sempre num só, tendo conteúdo pros episódios. Mas é. Eu vou encerrando por aqui, pra não ficar mais comprido ainda. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu vejo vocês nos próximos. E tchau.